Será que tem alguma mulher aí pra eu levar pra feira de Santana hoje? Muitas, várias Receba mulheres E disse toma lapada, toma lapada Eu venho novinha, venho danada, venho de mim apegado E toma lapada, toma lapada Eu venho novinha, venho danada, venho de mim Eu disse pra você que sou um cara safadão Só saio pra balada com meu xandó Eu chego na boate chamando atenção E elas ficam ensanecidas na pegada A noite quando chega, eu abro o paredão As novinhas estão loucas e vai descendo até o chão E toma lapada, toma lapada Eu venho novinha, venho danada, venho de mim apegado E toma lapada, toma lapada Eu venho novinha, venho danada, venho de mim apegado E disse toma lapada, toma lapada Eu venho novinha Eu venho novinha, venho danada, venho de mim apegado Eu venho novinha, venho danada, venho de mim apegado E eu tatuando o quarto de empregada E as varedes, venho danada, venho danada, venho de mim Eu disse pra você que sou um cara safadão Só saio pra balada com meu xandó Eu chego na boate chamando atenção Elas ricos e a gente que são descidas E a peca do pegão A noite minha vaca, eu abro o paredão As novinhas estão loucas e vai descendo até o chão E toma lapada, toma lapada Toma lapada, toma lapada Eu venho novinha, venho de mim apegado E toma lapada, toma lapada Eu venho novinha, venho danada, venho de mim apegado E disse toma lapada, toma lapada Toma novinha, vim danada, vislite minha pegada E como ela para, e como ela para Toma novinha Te alemão, traduções Eu disse pra você que sou um cara safadão Só saio pra balada com o meu chão na mão A noite é minha vaga E elas ficam descidas Eu pego meu carrão e abro o paredão Elas ficam maluquinhas, vai descendo até o chão Eu tô malapada Toma novinha, vim danada, vislite minha pegada Toma novinha, vim danada, vislite minha pegada Ei, deixa, toma na palha Toma novinha, vim danada, vislite minha pegada Toma novinha, vim danada, vislite minha pegada Toma novinha, vim danada, vislite minha pegada Eu pago tudo pra te ter Apenas só por um minuto Eu que quis me envolver Mesmo sabendo que você é a mais puta do mundo Eu pago tudo pra te ter Apenas só por um minuto Foi eu que quis me envolver Mesmo sabendo que você é a rocha Corto de empregada É tudo nosso Você só pensa em grana Só vai pra cama Visando interesse total Me beija e diz que me ama Usa suas façanhas Eu vou me iludindo nesse amor real Eu sei que sou pra você Cheio de importância Te vejo como amor Você é um negócio Eu sei de tudo Eu sei que sou criança Mesmo sabendo que é mentira Eu gosto Eu pago tudo pra te ter Apenas só por um minuto Foi eu que quis me envolver Mesmo sabendo que você é a mais puta do mundo Eu pago tudo pra te ter Apenas só por um minuto Foi eu que quis me envolver Mesmo sabendo que você é a mais puta do mundo Dia de feira, produção É o sucesso das paradas Corto de empregada As paredes se balançam Você só pensa em grana Só vai pra cama Visando interesse total Me beija e diz que me ama Usa suas façanhas Eu vou me iludindo nesse amor real Eu sei que sou pra você Cheio de importância Te vejo como amor Você é um negócio Eu sei de tudo Eu sei Não sou criança Mesmo sabendo que é mentira Eu gosto Eu pago tudo pra te ter Apenas só por um minuto Foi eu que quis te escolher Mesmo sabendo que você é a pior mulher do mundo Tudo pra te ter Obrigado meu Deus Apenas só por um minuto Foi eu que quis me envolver Mesmo sabendo que você é a mais puta do mundo Tô E o que? Eu vou me iludindo esse jogo Eu vou me iludindo esse jogo Na favor Curto de empregada Tassil, vamos fazer assim ó Eu disse tome, 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 tome Tome, tome, tome Enche o copo de uísque Agora vira e tome Tome, tome, tome Enche o copo de uísque Agora vira e tome Vem pra mim, bebê Vou dar luxúria Faz uma banda da empresa de Oliveira Produções Vem comigo aqui E eu disse que vem O que eu quero é me divertir Dinheiro Tira o pé do chão Eu gosto de mulher Eu gosto de luxar O meu carro é rebaixar As minas viram pra ir lá E elas me abraçam E beijam meu pescoço E dizem que delícia Que limpe o cheiroso E dessa eu vou vivendo Essa vida mais ou menos Aí eu tô calçando Aí eu tô fudendo Vem beber o uísque Vem, vem como rico vir Vem andar de Ferrari Vem luxar aqui Vem, vem como rico vir Tome, 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 tome Tome, tome, tome Enche o copo de uísque Agora vira e tome Tome, tome, tome Tome, tome, tome Enche o copo de uísque Agora vira e tome Tome, 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 tome 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 As paredes de balançam Vem pra mim Vem, vem Eu sei Aqui tá tudo bem Eu não tô nem aí O que eu quero é me divertir Dinheiro Foi feito pra gastar Que espalhou pelo mundo Que se vire pra juntar Eu gosto de mulher Eu gosto de luxar O meu carro é rebaixado As minas viram pra entrar E elas me abraçam E beijam meu pescoço E dizem Ai que delícia Que limpinho, cheiroso E nessa eu vou vivendo Essa vida mais ou menos Aí eu tô causando Aí eu tô fudendo Vem beber uísque Vem ver como rico vive, mulher Olha o tome, tome Oh tome, oh tome, tome, tome Oh tome, tome, tome E enche o copo de uísque Agora vire e tome Tome, tome, tome E tome, tome, tome E enche o copo de uísque Agora vire e tome Tome, tome, tome E enche o copo de uísque Agora vire e tome Oh tome, tome, tome Tome, tome, tome Oh enche o copo de uísque Agora vira e come Tá gostoso, mulher? Iê, 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 iê Que delícia, mulher Agora vira e come Ui, que delícia Cadê o gritão das novinhas? Será que tem algum pivertão aí? Vai, pivertão E a novinha chamou o baby e o pivertão Vai, pivertão, sair com a novinha E a novinha queria o baby e o pivertão Eu acho que esse pivertão é frouxo É caba safado, não É frouxo A novinha queria fazer amor com o pivertão Vai, pivertão, fazer amor com a novinha E a novinha queria fazer amor com o pivertão Joga pra cima Vai, pivertão, sair com o pivertão Vai, pivertão, sair com a novinha A novinha queria o carrão do pivertão Vai, pivertão, sair com o pivertão E a novinha queria gastar com o pivertão Vai, pivertão, gastar com a novinha A novinha queria gastar com o pivertão Ele tá niso A novinha queria o carrão do pivertão Vai, pivertão, dar um rolê com a novinha E a novinha queria o carrão do pivertão Vai, pivertão, dar um rolê com a novinha E o carrão do pivertão furou, foi um pneu Vai, pivertão, assim é com a novinha A novinha queria dar uma com o pivertão Vai, pivertão, dar um rolê com a novinha E a novinha queria o amor do pivertão Eu disse, vai, pivertão Faça, 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 faça Ô, Felipe, essa história de pivertão e novinha Dá uma fuleiragem A novinha queria sair com o pivertão Fazer amor com o pivertão O pivertão tava liso, areado Sem carro e sem dinheiro Chega aí, pivertão Ó o pivertão aí, ó Chega aí, pivertão, chega aí, pivertão Chega aí, pivertão Tem alguma novinha aí pra dançar com o pivertão? Tem aí? Cadê o gritão das novinhas? E a novinha queria o baby e o pivertão Vai, pivertão, sair com a novinha E a novinha queria fazer amor com o pivertão Vai, pivertão, fazer amor com a novinha E o pivertão falhou e a novinha vaiou Vai, pivertão, pô, papai, abriu com a novinha Joga pra cima e tira o pé E a novinha queria o rolê do pivertão Vai, pivertão, dá uma novinha E a novinha queria passear com o pivertão Vai, pivertão, dá uma novinha E a novinha queria o cartão do pivertão Vai, pivertão, vai dar uma novinha E o pivertão não diz dinheiro pra gastar A novinha deu o pé na bunda Vai, pra lá A novinha queria o carrão Vai, pivertão, vai dar uma novinha O carrão do pivertão furou Foi o pneu Ele tá, ó, liso, areado É frouxo Olha o pivertão e a novinha É quatro de empregada Vai, pivertão, dá uma novinha Vai, pivertão, dá uma novinha A culpa é de quem, tá, senhor? A culpa é de... Ricardo Moura E Rafael Moura De Oliveira Produções Tá estourado, é o cara do momento É muita ostentação, eu mostro a minha fúria Elas ficam em sã desse dia, é muita luxura E ela não aguenta ver o luxo E é muita bandida pra um delegado só E é ostentação demais Vem pro meu mundo Se eu te pegar é pan É creola para você vai ver É madeirada até Se eu te pegar é pan E até devagar eu faço nheco com você Joga pra cima, vai! É muita ostentação, eu mostro a minha fúria Elas ficam em sã desse dia, ela não aguenta ver o luxo Que só quer curtir, eu invisto no prazer É muita bandida pra um delegado só Vamos buscar Vai ser melhor E é ostentação demais Vem pro meu mundo Vai começar a luz Se eu te pegar é pan E até devagar eu faço nheco com você Você, você, você Eu faço nheco com você Caiu, 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 caiu! Eu te pegar é pan Eu te pegar é pan E aquela para você vai ver É madeirada até o amanhecer Um beijo, meus amores No fundo do coração E até devagar eu faço nheco com você Eu te pegar é pan E aquela para você vai ver Chuíga! Uh! 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 É que o bicho pega E não pode parar, hein! Corpo de pregada As paredes de chibana Tip, 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 tip Vem, vem comigo aqui Quando ela começa a roxar Não consegue parar Quando ela começa a roxar Não consegue parar Ietai, ai, ai, novinha Acima do papai Ai, 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 novinha Quando ela começa a roxar Não consegue parar Quando ela começa a roxar Não consegue parar Ietai, ai, ai, novinha Acima do papai Ai, 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 novinha Ela desce, ela desce, ela desce Ela desce, ela sobe, ela mexe 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 Eu vou fazer com você Direita, direita, tchaca, esquerda, tchaca, no meio Tchaca, tchaca, 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 tchaca Eita, olha o quarto de empregada De Oliveira, produção Quando ela começa a roxar, não consegue parar Quando ela começa a roxar, não consegue parar Eita, ai, ai, novinha Acima do papai, ai, ai, novinha Quando ela começa a roxar, não consegue parar Quando ela começa a roxar, não consegue parar Eita, ai, ai, novinha Acima do papai, ai, ai, novinha Ela desce, ela sobe, ela mexe 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 Eita, eu vou fazer com você Ele olha a direita Tchaca, tchaca, tchaca No meio Tchaca, tchaca Direita Tchaca Esquerda Tchaca No meio Tchaca, tchaca Olha a direita Tchaca Esquerda, tchaca, no meio Tchaca, tchaca, tchaca Direita, tchaca, esquerda Bota a mãozinha na budinha Tchaca, tchaca, tchaca Quebra pretinho, quebra pretinho Vai, 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 vai Porto de bragada Tio Oliveira para os dois Por favor Tio Oliveira para os dois Vem, vem pra mim, mulher Eu te quero, filha Calção linda Porto de bragada Né, senhor Pra que foi se envolver com alguém Se todo mundo sabe que ainda você me ama Tá escrito no seu olhar Tentando disfarçar, mas quando vai dormir me chama Hoje sei que não fiquei surpreso quando mandou sua amiga Me dá seu telefone na balada aquele dia Agora é minha vez, dá o troco em você Vou telefonar pra te dizer Será que eu sou bandido, mentiroso e mulher embo? Olha pra você, tá namorando e me querendo Tô ligando pra você, mas não é pra te pegar É pra te dizer Assim não vai rolar Será que eu sou bandido, mentiroso e mulher embo? Olha pra você, tá namorando e me querendo Tô ligando pra você, mas não é pra te pegar É pra te dizer Assim não vai rolar Assim não vai rolar Assim não vai rolar Assim não vai rolar Tentando disfarçar, mas quando vai dormir me chama Hoje sei que não fiquei surpreso quando mandou sua amiga Me dá seu telefone na balada aquele dia Agora é minha vez Com você, vou telefonar pra te dizer Será que eu sou bandido, mentiroso e mulher embo? Olha só, você tá namorando e me querendo Tô ligando pra você, mas não é pra te pegar É pra te dizer Assim não vai rolar Será que eu sou bandido, mentiroso e mulher embo? Olha só, você tá namorando e me querendo Tô ligando pra você, mas não é pra te pegar É pra te dizer Assim não vai rolar Será que eu sou bandido, mentiroso e mulher embo? Olha só, você tá namorando e me querendo Tô ligando pra você, mas não é pra te pegar É pra te dizer Assim não vai rolar Será que eu sou bandido, mentiroso e mulher embo? Olha só, você tá namorando e me querendo Tô ligando pra você, mas não é pra te pegar É pra te dizer Assim não vai rolar Quarto de empregada Olha roxa Tá claro, você não existe sem mim Eu não existo sem você Vamos logo se assumir Soltar a voz e dizer Sou sem vergonha mesmo Sou ciumento mesmo Pra mim não é defeito É meu jeito de amar Apaixonado mesmo Sou descarado mesmo Se você for embora Se você for embora outra vez eu te mostro Sai, 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 sai E olha o quarto de empregada E swing, 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 swing Energia Tá claro, você não existe sem mim Eu não existo sem você Vamos logo se assumir Soltar a voz e dizer Sou sem vergonha mesmo Sou ciumento mesmo Pra mim não é defeito É meu jeito de amar Apaixonado mesmo Sou descarado mesmo Se você for embora Outra vez vou te buscar Vou te ligar, vou te implorar Chorando pra você voltar Vou te ligar, vou te implorar Chorando pra você voltar Vou te ligar, vou te implorar Chorando pra você voltar Vou te implorar chorando Pra você voltar Suínga! A gente tá só complicando Namorando, separando e voltando No outro dia o nosso amor é desse jeito Com as brigas, com defeito 100% energia Tá claro, você não existe sem mim Eu não existo sem você Vamos logo se assumir Soltar a voz e dizer Sou sem vergonha mesmo Sou ciumento mesmo Pra mim não é defeito É meu jeito de amar Apaixonado mesmo Sou descarado mesmo Se você for embora Outra vez vou te buscar Vou te ligar, vou te implorar Chorando pra você voltar Vou te implorar No sapatinho cadê Eu também passei por esses maus bocados A música é mais ou menos assim, ó É que eu também passei por esses maus bocados Sofri, chorei, largado E não te esqueci, não, 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 não Também passei e te liguei Bebado fora de hora Que nem você tá fazendo agora Ligando a cobra, chorando Querendo me amar Vem, vem, vem Vem, vem, vem Sei que seu coração falou de mim Sei que ele falou que eu tô fazendo falta E ele falou também que sem mim tá difícil As notadas e os amigos não tão ajudando Sei que seu coração falou de mim Na última festa sertaneja que o DJ tocou Na piora é aquela que a gente dançava E a saudade bateu e você chorou É que eu também passei por esses maus bocados Sofri, chorei, largado E não te esqueci, não, 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 não Também passei e te liguei Bebado fora de hora Que nem você tá fazendo agora Ligando a cobra, chorando Querendo me amar Corpo de braga Corpo de braga E te liguei Bebado fora de hora Que nem você tá fazendo agora Ligando a cobra, chorando Querendo me amar É que eu também passei Por esses maus bocados Sofri, chorei, largado E não te esqueci, não, não, não Também passei e te liguei Bebado fora de hora Que nem você tá fazendo agora Ligando a cobra, chorando Querendo me amar É da swing Chorando, querendo me amar Curto de braga A parede se balança Joga baixinho, joga baixinho, joga baixinho aí Oh, me esquecer Eu vejo que você me deu Não sei se era pra esquecer ou lembrar E ficou guardado um pedaço em mim E hoje eu quero te ver Pra me entregar E como eu quero De novo um beijo seu muito gostoso O jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero Suas mãos em mim Como eu quero O cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim Swing, garrafa Olha a pisadinha, cadê? Isso aqui é carinhoso Isso aqui é carinhoso Isso aqui é carinhoso Eu vejo que você me deu Não sei se era pra esquecer ou lembrar E ficou guardado um pedaço em mim E hoje eu quero E hoje eu quero te ver Pra me entregar Ah, como eu quero De novo um beijo seu muito gostoso O jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero Suas mãos em mim E como eu quero O cheiro de amor que vem chegando O cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim E como eu quero O jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero Suas mãos em mim Como eu quero O cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim A pisadinha corta de pregada Pra cima As paredes se balançam De Oliveira, o Prado Sul Abraça a Polícia Militar Ela gosta, ele gosta Ela gosta, ela descobriu Que dá pra dançar uma rocha Junto com o quadradinho Ela gosta, ele gosta Que babimento gostoso Dança uma rocha Junto com o quadradinho Quá, 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 quá Quadradinho, 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 quadradinho Que delícia Quá, 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 quá Ela gosta, ele gosta, ela gosta, ela descobriu Que dá pra dançar uma rocha junto com o quadradinho Ela gosta, ele gosta, ela gosta, ela descobriu Vira a bundinha, mulher, vira a bundinha, vira a bundinha Paradil, 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 paradil A mulher que fizer o quadradinho mais gostoso Eu vou dar um presente aqui agora Eu vou dar um presente Faz o quadradinho, mulher, vai De costa, de costa, vem De costa, de costa, de costa, todo mundo de costas De costas, de costas, me pinha essa bundinha De costas, de costas, faz o quadradinho De costas, de costas, faz o quadradinho Olha o movimento, olha o movimento Que delícia Quebra, quebra Que delícia Olha a dancinha no quadradinho, mulher Quadradinho de quatro Quadradinho de oito Que delícia É o seguinte Se bater de frente Não venha no que abarril Eu mais ou menos assim Corto de precar Mas eu não sou de baixar a cabeça pra ninguém Mas eu não sou de baixar a cabeça pra ninguém Se vier tem Se vier tem Se vier tem Se vier, se vier, se vier Se vier, se vier, se vier Mas eu não sou de baixar a cabeça pra ninguém Se vinha tem, saia da frente Se vier, meu bagaço 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 Se vier, meu bagaço